Fala pessoal, tudo certo? Naço André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal de Elden Ring aqui com o Davla Vral, nível 121 já, focado na destreza, 50 de destreza, 40 de vitalidade, 30 de fortitude e aumentei um pouquinho de fé ali, 23, bora continuar. Exatamente onde eu parei, não sei o que houve ali com a Ria, que ela não veio para cá. Opa! Por que, senhor? Ai! Caramba! Vou passar direto aqui, não vou nem mexer com esses caras, só me preocupar com aquele ali, ó. Ah, mas não dá não. Deixar ele vir. Tá colocando fogo ali. Ai! Aê! Nadinha, é um castiçal ali, meio chicote, sei lá. E agora sim, chegamos onde a gente parou. Ai! Ai, chegou aqui. Dois, na verdade? Não, só ele mesmo. Carma. Cinza é do homem e serpente. Cinza é desse camaradinha aí. Há aqui, outro. Se não, né? Ué! É uma cabeça de ovo ali. Aqui para trás. Então, a entrada. Com duas espadas de pedra. Tem uma caída bem aqui, ó. E... Olá. Já foi. Opa! Muito bem. Um item. Talismã de adaga. Opa! Talismã de adaga. Talismã de adaga. Fortalece acertos críticos. Aqui. Opa! Arco de runa. A caída aqui. A caída aqui. Aqui. A dica, né? Que a gente sempre dá... É jogar uma... Daquelas pedrinhas. Essa aqui. Então, dá para a gente cair. Ui! Se ela se estilhaçasse, é porque não dava. Opa! Que coisa pra cá, ó. Coisa pra cá, ó. Você? Mais um item Maldição de alfobre Ih Opa Já era E aquele corpinho que a gente viu lá na ponte Pedra sombria 7 Tá bem aqui Pego com sucesso Encontrado, achado e pego Tá gravando ali Direitinho Vamos pra frente Mais um item aqui Senza de guerra Determinação do cavaleiro Ria Ou real Real E uma portinha Voltamos Aqui o Pets Vamos ver agora Se mudou O diálogo com a Ria Será que eu tenho que dar esse negócio pra ela, cara? Eu tô com medo de dar Isso e fazer alguma besteira Vamos lá Mais uma vez Ela tem que ir pra aquele lugar lá Ó Ó O cara voltou pra ali E ela tá aqui ainda Então ok De volta pra cá Certo De volta aqui já Ó Da entrada da Aqui das espadas, né? Chave de espada de pedra Agora vamos seguir Pra aquele caminho lá Pronto Mais um aqui Tá dentro do ovo, é? Isso aqui, sei lá Cabeça dele Parece, né? Tá Aqui Pelo que me consta Já é a entrada Para o boss Da área Então Não é interessante A gente ir pra lá Não é Interessante Parece que a gente perde Todas as quests aqui Aqui da área, né? Se a gente matar esse boss aí Então Fica por isto mesmo Ok? O que a gente vai fazer então? A gente vai Pra outro lugar E ver Vou ver depois Como é que faz a A continuidade da quest da Ria Pra ela aparecer exatamente Aqui embaixo Que ela não aparece aqui Ok? Então o que a gente vai fazer agora? Deixamos por enquanto aqui A mansão vulcânica E bora vir agora pra cá A gente já fez isso aqui Já veio por aqui Então o que a gente vai fazer agora É vir pra esse lado E depois entrar Aqui na cidade dourada Belezura? Então Bora lá Aqui nos arredores da capital Deixa eu tirar a faquinha Não vou mais precisar dela E Pra lá eu já fui Quando já fiz aqui O túnel lacrado, né? Com Com vocês aqui no canal E agora Pra cima Aqui tinha também Um gárgula De pedra Que a gente Despachou ele Agora é seguir em frente Nessa subida aqui E ir pra cá Até um campo de batalha aqui Na muralha e tal Pra lá a gente Já foi É pra cá Explorar por ali Não Por aqui não Já viemos tudo por aqui Passamos por ali Onde a gente desceu também Uai Amagite Ai 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 Não dá pra chamar ninguém Não dá pra chamar ninguém É um bom querido Eita Fui me buscar longe Eita Eita Calma ai Ui Vai morrer Morreu Margite mais uma vez Pro sacão Medalhão de amba Viriliano Cadê É esse aqui Aumenta muito O vigor Máximo Continuar pra lá Já passei por tudo Que eu vim dali Ah Tem uma graça Bem aqui Agora Continuar subindo Acho que pra cá Foi E eu não vim Não vim Pra esse lado Só dar uma observadinha Ó Tem um item aqui Mas não É um mocego Você quer um item Mas ok Ah Ali foi onde Eu já passei também Agora é só subir Subir pro lado É lá Nesta subida Aqui Ó Flow de autos Parece um grande cemitério Aqui Né Estranho Tem uma estátua de marica Que a gente passou Olá Olha Item Eu queria a espada Desse camarada Aí Que poder é esse Aí Para cá Acho que tem uma cabana Ali Se não estou Redondamente Enganado Tem uma cabana Aqui Vai Ai Que raiva Deu ser Eu pensei que era uma Uma cabrinha Daquela Cabana Podia ter vindo direto Ó Mais um Ah Não vou me deter aqui não Com esses bichos Descobri logo Essa graça Aqui Tem um vendedor Ali também E pelo que me consta De novo Cadê o vendedor Tá aqui dentro Temos aqui Um dos boss Mais chato Minim boss Mais chato Do jogo O que ele vende aqui Arco de runa Um escudinho Bem interessante Só precisa 32 de força Abaixo da capital Vou comprar Esse bilhete aqui Uma tocha Deve ser diferente Essa tocha Aí E é isso E Como sempre Lâmina guçada É isso mesmo É isso Exatamente É o que eu vou utilizar Contra o O nosso querido E Odiado É o que Alguma coisa Do sino O nome dele Passar o tempo Até meio dia Não É até a noite Ele só aparece De noite Até anoitecer A vendedor Tá lá E descansar De novo Na graça E irmos lá Já apareceu Aqui também Aqui Oi Ah, eu morri Também que a gente tá Por fora Ai Ai, cara Aí Ah, com essa cinza Aqui É brincadeira Acabou a luta Mesmo assim Ele é Cara Ele é muito Muito chato Muito perigoso E dessa forma Aqui Ah, sino Do mascate De remédio Vamos indo Porque tem Acho que tem um Um pássaro Pássaro da morte Pássaro da morte Também aqui O que é de ele? Pássaro da morte Só aparece A noite Pássaro da morte Apareceu A margarida Acho que tá Venha pra cá Acabou Não Ai Corre Ai Carambola Eu pulso agora Ai Como assim? Nossa Ah Bate, 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 bate Eita Só um botequim Pronto Mais um pássaro da morte Tem um que eu não Lá em Liurnia dos lagos Tem um lá Dá pra gente também matar Escudo, gota de pássaro gêmeos Tem um lá Tem um lá também Lá perto do pet Bora lá matar isso também Lá em Liurnia É bem aqui? É bem aqui Fica Bem por aqui assim O pássaro da morte O pássaro da morte Bora lá Bora botar aqui Pra Pra noite Claro Eles só aparecem A noite também Igual lá Os guardiões Do sino O pássaro da morte O pássaro da morte Agora ele tá na mansão vulcânica É claro Aí ó Pássaro da morte É isso aqui Vai ser mais fraquinho Acabou Odeando ele com Com o cavalo Fica bem mais interessante Acho que dá pra subir Mais um nível Espada de ramo Com penas vermelhas Acho que é amuleto também Aumenta o poder de ataque Quando estiver com pouco Com pouca vida Pouco PV Voltemos Lá para cima Aqui E vamos Aqui na cabana E vamos explorar O que tem mais por aqui Bora lá O que De boas Agora Exploração Tem mais uma árvore ali Não sei se pode ter uma Um guardião de térvore Um avatar De térvore Sei lá Pode ter Olha cara Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Não vou bobear não Vamos voltar e Aumentar o nível Dá pra botar mais um nívelzinho ali Na fé Isso Pimpa na fé Eu acho que dá É 94 e pouco É 95 agora É 93 Falta bem pouquinho Ainda falta um pouquinho só Vou botar uns milzinho 24 de fé Falta só mais um Que eu quero colocar 25 de fé Fechou Continuar Agora sim Agora a gente vai explorar O restante Aqui deste lado Da parte de fora Da capital Ah Eu me lembrei Que também tem um Lá na mansão vulcânica Tem um lugarzinho Lá pra eu ir Uai Tem essa parte de baixo Aqui Ainda tem um item aqui Que eu não peguei Lágrima Cristal Alada Aqui pra baixo Né E mais embaixo ainda Será que eu não fui lá Será que eu não fui lá Ah Nessa parte de baixo Mesmo Mais uma caveirinha Aqui Mais uma galera Esqueletinha Runa dourada E Pra cá Desce Vê se tem alguma Cadê É pra cá mesmo Aqui uma grande árvore Tem alguma coisa ali Tem cade de gente aqui Tem uma árvore menor Veneno ali no meio O que é isso aqui? Lágrima de cristal Carmesim Ai Carmo Cê tá brabo Ai Ai Sabia que ia pegar no cavalo Ai não né Pronto Nada Mão de vaca Mão de vaca Vê aqui por trás Pra ver se tem alguma Vai que tem alguma catacumba Alguma coisa assim E E Mas aqui não 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 É só mesmo É só mesmo Até aqui pra baixo Alguém morreu Então Térvore 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 menor Completada Agora descer E ver O que é que tem Lá pra baixo Olha Olha Tem alguém ali Tem dois Ai 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 Tem É três Cara Chegar logo Perto Desse Isso Isso Caia Beleza Um já foi Que sacanagem Beleza Vai ficar faltando só um Se esse aqui morrer agora Morreu Cadê? Tinha um grandão também Ali Olha 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 Acaba aí É mais forte Será? É Ai Aê Cara Essa cinza é top demais Tem Acho que pra mim Se tiver uma cinza melhor que essa aqui Pra noob igual a mim É ridículo Pedra de forja Pedra de forja 5 Flecha grande Ali embaixo tem mais coisa Mas já já a gente vai lá Pra cá tem uma entrada Ver aqui pra esse lado primeiro Explorar tudo Explorar tudo Dando uma olhada Ver se tem mais gigantes Dando umas Umas lagadas Aqui Isso cara Muito bonito Ó Tem catacumba Pra ali Pelo menos tem uma velha aqui Ah não Talvez foi do outro lado Né Ou não É por baixo Ó Tem uma catacumba Aqui Lá embaixo Vamos pra esse lado Ó De novo Né Sentinela da árvore Dracônico Isso aqui é forte hein De longe Mentiu Aí Caramba Só Não Aí Sacanagem Eu vou morrer Não tem mais Não tem mais Frasco ali Ok Eu não sei Eu não sei se aqui Eu posso sumonar Posso Então vamos lá Não era isso E Vamos ver se a gente Combate ele aqui Assim Uma cinza Uma cinza Né Ó Ah Ah véi Tá me atrapalhando Ai Ai Morri Cara Que cinza Massa Ai Ai Vai Bate ele Vai Morrer Já era Já era Cara A cinza É muito boa É muita pelona Essa cinza Garra Grande De dragão E escudo De garra De dragão Tá Aqui já é Entrada Vamos ver Só se É Eita Bora ver Só se a gente Acha Agora O A catacumba Ai Voltaram Os 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 Gigantes De pedra Ali E Fica Lá Pra baixo Mas tem certeza Aqui Que a gente Não Foi lá Do outro lado Então Dá pra gente Descer Aqui Catacumba Catacumba Cadê Olá Pode ver Aqui Espero Que seja Ele Que vai Quebrar Isso Aqui Ou Não é Ele Não é Ele Não Tem um Bicho Maior Então Tem um Bicho Maior Isso Aqui Então É Esse Aqui Que tá Apontando Né Este Local Olha Aqui É Ele Que vai Quebrar Aquilo Lá Então Vem Ai Não Chegou Outro Que mentira Que mentira Como assim? Mentiroso Ai Não Vem Esse Bicho Também É um Dos mais Nojentos Do jogo Viu Más Más Difíceis E nojentos Do jogo Sem dúvida Nenhuma Morreu Sangramento Sangramento Também É E ver Que que ele Quebrou Aqui Dropou Pra Gente Foja Seis Duas Pra 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 Então Não Não Vai ter Nada É do Outro Lado Lá Só vou Dessa Conferida Até Tem 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 do Lado E tem Do Outro Então Vou Entrar Aqui E Depois Eu Vou Entrar Do Outro Lado Túmulo Auxiliar De Aurisa Será que era o nome Da minha tia Eu pensei que era o nome Da minha tia Auriselia Não Da minha tia Não Da minha amiga A minha tia É Adalgisa Aurineide Isso Aqui Olha 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 que temos para cá Bora ver se abre Por esse lado Abre Vamos ver o que que é Se é um túmulo também De herói Alguma coisa assim Já teremos dois locais Para a gente A gente visitar Exatamente É o que parece Túmulo de herói De Aurisa Então temos as catacumbas ali E o túmulo aqui E o túmulo aqui Beleza galera No próximo vídeo A gente faz os dois Tá ok Espero que eu tenho um pouquinho Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe o like Compartilha Nas redes sociais Se tiver Se tiver Se tiver Deixe um comentário Não se esquece De se inscrever no canal Acionar o sininho Se você quiser E puder Seja membro do nosso canal Você pode contribuir também Através do nosso QR Code Aqui O nosso Pix Pode contribuir também Para o nosso trabalho aqui Beleza Forte abraço Até o próximo vídeo Quero ter você aqui comigo Sempre Continua comigo Até o próximo vídeo Tchau Tchau